De uma maneira muito específica, eu quero me solidarizar com a Jane. Quem é a Jane, senador Izalci? A Jane é a esposa do Clezão. O Clezão morreu dentro da papuda, senador veneziano. Morreu nas vísceras do Estado. Hoje, na CCJ da Câmara dos Deputados, em que eles estão discutindo a anistia para os presos do dia 8, pessoas inocentes que, por conta dos seus sonhos, dos seus ideais, estiveram aqui em Brasília. E todos nós sabemos que nós estamos vivendo num país onde vaca não reconhece bezerro, onde não há um ordenamento jurídico em voga e onde afinada a Constituição já faz um tempo que faleceu. Senhor presidente, me dirigi na vossa excelência para dizer que a viúva do Clezão, hoje, com as filhas, na CCJ, assim como a esquerda reclama a morte do Exog, jornalista e advogado, nos porões da ditadura, todos eles se lembram. Aqui tem até uma medalha que as pessoas recebem uma premiação que foi criada aqui nessa casa, como tantos outros. O Clezão morreu na tutela do Estado e hoje, lá na CCJ, o deputado Túlio Gadelha se dirigiu à viúva de Clezão e suas filhas e àqueles que lá estavam clamando por justiça de que os pares dele que ali estavam, estavam glamourizando, embora tenha morrido, mais um terrorista. O que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe e eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas de liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, dos seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado, porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas, foram presas por tentativa de golpe, tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui, eles estimularam. Presidente, eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles. Pessoal, pessoal. Porque eles fazem discursos. Pessoal, peraí, peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Deputada Carolina, presidente. Deputada Túlio. Nossa Excelência vai permitir que isso aconteça? Eu vou pedir para a esposa do... É assim. Como é que é o nome dela? A família vai estar correndo. A família vai estar correndo. É importante. Senhora, senhora. É importante. Presidente. É o clamor de uma esposa que perdeu o esposo. Essas pessoas. Ela perdeu o esposo. E é sobre isso que eu estou falando. Só um minutinho. Só um minutinho. E é sobre isso que eu estou falando. Deputado Túlio. Só um minutinho. Senhora, senhora. É, eu sei. É isso que eu vou falar. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir para a viúva do Clezão. Viúva do Clezão se acalmar. Pede para ela tomar uma aguinha lá, um chazinho. Dá um chazinho para ela lá na CCJ. Ó, só para esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje, é porque ele faleceu sobre a tutela do Estado. Clezão morreu como terrorista? Qual foi o crime que ele cometeu? E aí, olhem em que país estamos vivendo. Não é o povo brasileiro em si. Porque é o povo brasileiro. Só ele pode por ele. Mas nós estamos vivendo em um país em que uma pessoa inocente, um trabalhador, morre nas vistas do Estado. Senhor presidente, e com pedido de soltura do PGR, por não ter provas contra ele e com diversos laudos de comorbidade, ele foi mantido lá de forma perversa pelo ministro Alexandre de Moraes. E só isso é um fato determinado para pedir-se o impeachment de Alexandre de Moraes. Impeachment esse que tem que vir da sociedade e da Câmara dos Deputados para que as pessoas entendam que essa casa funciona como juiz. Funciona como juiz. E isso é até difícil as pessoas entenderem, e eu estou aqui tentando explicar, porque se um deputado assina o pedido, ele então cria inviabilidades jurídicas, porque essa casa será o juiz de um impeachment. O cara é sabatinado aqui, o cara é ouvido aqui, aprovado na CCJ ou desaprovado, nunca vi ninguém desaprovado, porque muitas vezes os senadores vão falar e elogiar o currículo do cara, e quando está cheio de processo no Supremo, o discurso dos caras é mais ou menos assim, lembra-te de mim. Das vezes que eu participei de sabatina aqui, eu não consigo me lembrar de outros, mas parece que só eu sabatinei. Na época de Alexandre de Moraes, ele foi atacado de forma vil por esse PT que está aí, que hoje vive de consórcio com ele. Rodolfo, Randolfo chamava ele de advogado do PCC, entrou no PGR, chamando ele de golpista. Hoje são amiguinhos. Agora o Clezão, que morre na tutela do Estado por conta da perversidade de um ministro. E alguém diz mais, a gente fala em Alexandre de Moraes, foram palavras também do senador Pacheco, quando nos recebeu de forma educada no seu gabinete, de que é preciso entender também que a Suprema Corte, ela forma a maioria. Ora, então, todos são coniventes. E eu tenho dito que o Brasil hoje não passa de um consórcio, um consórcio de perversos que envolve do PCC ao Comando Vermelho, ao MST, ao Executivo e à Suprema Corte desse país.